Olá, você quer aprender um leite saudável? Bem rápido, gostoso e barato. Acompanhe aqui. Nós vamos precisar de água, o coco e a goma xantana. Só, mais nada. Aqui eu coloquei 3 xícaras de água e aqueci ela. 3 xícaras de água para 1 xícara de coco. Eu coloquei o coco seco, sem açúcar, mas poderia também ser o coco in natura. Aí vai da preferência. O único detalhe é que o coco in natura, ele vai ficar o leite um pouquinho mais escuro. Aqui vai ficar mais clarinho, mas em termos de sabor, não altere nada. Então nós vamos estar misturando. Mistura bem. Pronto. Vamos tampar e deixar por 30 minutos. Já a gente volta. O leite ficou de molho na água aquecida por meia hora. Então está bem de molho. Agora nós vamos colocar no liquidificador. Bateu por 5 minutos. Ficou bem cremoso. Agora nós vamos coar para tirar o resíduo de coco. Então põe uma caneta, uma leiteira, uma peneira, um pano, um guardanapo mais ralinho ou se não tiver um perfex também dá bem para fazer. Só cuidado quando usar um guardanapo, não lapa ele com um amaciante para não pegar cheiro. Então, por exemplo, eu costumo deixar esse daqui só para essa finalidade. Então agora nós vamos coar o leite. Já passou bem já pela peneira. Agora como eu quero aproveitar bem o leite, o que eu vou fazer? Eu vou espremer. Eu vou ordenhar a nossa vaquinha. Então, aí assim a gente aproveita todo o leite. Já está bem, já coloquei. Está com uma aparência ótima. Mas agora eu vou estar ensinando um segredinho para ficar ainda melhor. Mas antes que eu me esqueça, esse daqui é o resíduo do coco. Então eu sempre guardo e aí eu vou dar algumas dicas para vocês, assim, de aproveitamento disso aqui. Você pode fazer recheio de bolo, pode fazer bolachinha. E também tem uma farofa saudável que a gente faz com isso aqui que fica assim muito gostoso. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês. E o segredinho do leite é nós adicionarmos meia colherzinha de café, bem pouquinho mesmo, de goma xantana. E como eu já comentei em outros vídeos, é um emulsificante. O que vai ser? O que a goma xantana vai fazer? Ela vai fazer com que misture o leite com a gordura. Porque se isso não for feito, fica certinho, separado no vidro, a gordura em cima e o leite embaixo. E com a goma xantana fica perfeito. Agora nós vamos bater dois minutinhos só. Bateu por dois minutinhos e o nosso leite já está pronto. Em termos de rendimento, ele vai dar mais ou menos 600 ml de leite. Aí é sempre bom estar acondicionando ele numa garrafinha de vidro, que tenha uma tampa, né? Que possa ser levado na geladeira. Vocês percebam, como ele já ficou mais cremoso, ó. E isso vai fazer com que não misture, que misture, perdão. Que misture a gordura e o leite e não fique aquela coisa separada. Esse leite você pode estar consumindo ele, deixando na geladeira, entre três e quatro dias, mais ou menos. É um leite bem saudável, pra quem tem intolerância à lactose, é excelente, né? E espero que vocês tenham gostado, preparem e depois vocês me contam o resultado.